Oi, sou Ashley Garcia. Estou animada! Sua pessoa mais jovem é ter um PHD. E acabei de conseguir um emprego na JPL, na Califórnia, onde eu vou fazer robôs pra NASA. E o Victor? Tá fazendo o que aqui? Estou me mudando. Como a gente planejou. Olhe, olhe, olhe! Posso ver o meu quarto? Aqui está. Deve ser a sobrinha gênio do treinador. Ashley Brooke? Eu não acredito que é você. Vida longa e próspera. É você mesmo. Eu fui pra faculdade aos 9 anos. Eu perdi muita coisa. E agora tenho medo que seja tarde demais pra mim. Você devia ser o meu projeto de antes e depois, terminando com o seu primeiro beijo. E aí? Oi! Oi! Eu já sei o que vamos fazer. Vamos girar a garrafa. É, você é tão divertido e retrô. Como o Facebook. Ele gosta de você. Ele gosta mesmo. Tipo comédia romântica. O que é isso? Isso é loucura. Ashley, eu poderia beijar você. De um jeito nem um pouco romântico. E só com a sua permissão. Você é pai há quanto tempo? Três semanas? Tenta alguma coisa com ela e eu vou arrancar a sua cabeça e chutar nas arquibancadas. Tá, beleza. O que você tá dizendo é que, às vezes, a melhor coisa a fazer é não fazer nada. Exatamente. Tá bom, eu vou tentar. Tô arrasando como pai. O pensamento é superestimado. Eu passo dias sem fazer isso. Blá, blá, blá. Gênio, gênio. 15 anos e 2 PHDs? Tá fazendo arroz com leite? Bem-vindo à Califórnia. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti